Música Música Beleza galera Mais um vídeo aqui das copas das confederações E agora vamos jogar contra os camarões Beleza vamos lá então Um chiliano que não tem Beleza Caraca até camarões tem E no Chile não Como é que pode Preconceito é esse com o Chile Que o K.A. Games tem Ó Samuel Eto'o aí mano Caraca Nicolu O jogador destaque desde ali né Que tinha mostrado na entrada de carregamento Era o Song mano 82 de overhaul como é que pode hein Sem evolução mano Que eu sei que ele é jovem mas Sem evolução E vamos ver agora David Carvalho se a equipa da casa é a mesma favorita Bom a equipa da casa promete e assume Vai mandar no jogo Beleza vamos lá então Hoje botei o Fernandes no lugar da parede Vamos ver como que ele vai render Espero que bem Bora lá Boa jogada da defesa Abre na esquerda O Vargas de longe Sem direção A bola passa renta ao poste A direção onde é que foi perto né Excelente Deu a sensação de gol Achei que tinha sido longe Grande capseamento Oi Tô tentando dar uma finta ali mas Nossa Deixou o maluco no chão ali mano Cês viram Medel Nossa dei muito mole A bola saiu por linha de cabeceira E da ponta pé de baliza O ponta pé de baliza é marcado para o flanco Bonito golpe de cabeça Olha o song Passei do song Alguém Esta é uma defesa exemplar Corta a iniciativa do adversário E depois consegue ter capacidade para Sair a jogar é notável Boa bola que são isso hein Boa roubada em Ah velho Apenas demoramos para chegar Tive que empolgar para frente Agora ele estava chegando Boa Boa Vargas Que isso hein Liso garoto Vargas A bola saiu para a cabeceira é ponta pé de canto O dia de cabeça Sobrou o Fernandes Tá lá mano Mas foi gol contra Boa Não sai gol é gol E passam a estar em vantagem Tá lá Tanto faz 1 a 0 O posto que a gente está ganhando Mas que vai jogado Assim é que é Assim é que se defende David Carvalho Não tem medo de meter o pé Assim é que é Esse lance foi interceptado pela defesa que grande intervenção Nossa limpei ali rápido o cara chegou E o carrinho como nervoso Olha só mais um carrinho Era para vermelho na minha opinião Pizarro Tinha um cara passando ali Bom chute Ele tinha de fazer algo Depois do árbitro ter permitido a vantagem Uh Boa Pizarro Lá embaixo Nossa Sensacional Sensacional Ah Era para o Sanches Que merda só Mas mesmo assim só jogam no contra-ataque Esta é a arma desta equipa Davi Pizarro Macum Eto Eram tantos os defesas Estava mesmo a ver que alguém iria conseguir ficar com o voto O Eduardo Vargas Só vai Feio Há momentos em que parece mesmo que ele está a jogar sozinho Pega Nossa Qual o primeiro tempo Boa Fernandes não mostrou um bom jogo até agora não Ele é mais centroavante né Ele se posiciona na frente Centroavante clássico Mas o Paris Ele se apresenta mais aqui atrás Olha só falar Só tem o guarda-redes para bater Atenção do Alasso Que isso Golaço Véi Aí Só foi falar mal hein mano Que isso Engolaço Do Fernandes Mano Olha só mano Como assim Aí na moral Que golaço hein mano Que isso hein garoto Tá lá O do Fernandes 2x0 pra nós Em cima do Camarões Aí vai Golaço da Pega Passa a bola em profundidade Boa Que isso hein Olha lá 2x0 No primeiro tempo Beleza Bora lá então Estás a fazer ainda mais E melhor nesta segunda parte Que promete e de que maneira Portanto Meu amigo O seu coração que suíde Meta a pastinha no canto da boca E vamos a isto Olha só Que estimeira nem pegar essa Véi Davi Pizarro Não houve falta Olha Outro plexões Não Não sabe fazer isso Cara Apertei x Só que eu paguei cortar Mas já Tava demais Já A bola passou renta ao posto Depois de o árbitro ter deixado E bem Seguir o jogo Azu Ekoto Eto Pois é David Carvalho Isto sim É um exemplo De uma defesa organizada Ui Este jogador adora jogar Neste toque e foz Muito bem Faz fluir o jogo Muito bem Boa leitura de jogo Estão a trocar passos Entre eles Boa edição Song Macum Eto Macum Song Uh Talvez tenha sido mais a sorte Do que a capacidade neste passo Seja como for A bola chegou ao seu destino Boa É isso Cantei Vai na fase da substituição Vai tirar o Song O próprio Vou botar o Chupo Moutinho E o treinador Faz a primeira alteração da noite Com esta substituição O treinador mostra Que lê bem o jogo Era mesmo disto Que a equipa precisa a ver E é O que é o guarda-redes Aqui é o guarda-redes A fazer o passo longo Estávido Como assim tava a bola Quem de no É que desce por que eu recuei E o Ju-juis parou O jogo é do Vargas, se passa para o Pizarro, velho, aí na moral, que jogada do Vargas. A bola sai ao lançamento da linha lateral. O jogo é do Vargas, se passa para o Vargas, se passa para o Vargas, se passa para o Vargas. O jogo é do Vargas, se passa para o Vargas, se passa para o Vargas, se passa para o Vargas. O Camarões tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? Agora, contando com esse jogo, o Alemanha tem dois empates e se ganhar vai ter uma vitória e vai passar o Camarões. Caso ao contrário, esses dois times que estão em campo aqui vão ser qualificados, né? Vamos ver. Boa, terminou. Tá aí. Grande jogo, grande resultado. Muito bom. Vamos ver, né, que a gente vai pegar na semifinal aí. Acabou das confederações, beleza? Beleza, galera? Deu Chile, Rússia, Portugal e Alemanha, mano. Só jogão, véi. Só jogão mesmo. Então, no próximo vídeo, não perca, mano. Esse jogão contra a Rússia. Quem sabe se classificará para a final aí, pegar a Alemanha ou Portugal na final, beleza? Mais uma coisa para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Isso ajuda bastante e é nóis. Até mais com a Copa das Confederações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho